Você já ouviu falar no compositor Gabriel Agra? Talvez não, mas ele tem 34 anos e é compositor daqueles que a gente sabe cantar todas as músicas. Só com a Marília Mendonça foram mais de 100 músicas. Mas ó, tem também com Mayara e Maraíza, saca só os 10%. Sextou com S de saudade, quem é que não fala essa música? Também é dele. E ele tem composições com Zé Neto e Cristiano e até com Gustavo Lima e ele tá aqui. Obrigado por nos receber e eu quero saber de você, com quantos anos você começou a compor? Porque assim, você não é mais ou menos, você é um sucesso, é estourado, né? Obrigado, obrigado. Eu fico feliz de fazer uma reportagem assim, né? Mostrar pro pessoal que às vezes conhece o cantor, né? Que é o que expõe, que canta as nossas composições. Eu comecei até tarde, entre aspas, eu com uns 20 anos de idade, mais ou menos. Só que as coisas aconteceram muito rápido pra mim, vim pra Goiânia e conheci Marília Mendonça, conheci... Você é de onde? Eu sou de Anápolis. Anápolis. Me conta uma coisa, como é que é ser compositor? Você tá dormindo, você tem um sonho, você escreve, você vive as dores do amor, você escuta seus amigos. Como é que é? Porque tem que ter um segredo. Eu acho que é um pouco de tudo. O principal é a gente ter um olhar original sobre todos os temas comuns do cotidiano das pessoas. Então, sai tomando banho, sai acordando na madrugada, sai durante um dia no churrasco com os amigos, sentando mesmo com os parceiros de composição e pensando em histórias. Mas tem história real, tem história inventada, tem de tudo. Os compositores vêm crescendo a cada ano, a gente sabe disso. Mas lá no passado, não muito distante, um dos grandes compositores era o Zezé de Camargo, não era? E ele dizia assim que ele dormia com um caderninho lá da cama e uma caneta, pra caso surgisse um ensaio de um sonho, ia lá e escrevia. Isso é real? É real, só que hoje mudou um pouco a tecnologia, a gente deixa o iPhone do lado, o celular do lado, o bloquinho, e o bom que já tem o gravador. Só que tem dia que a gente acorda meio, né, aquela voz de sono e você canta uma melodia. E a hora que vai escutar no outro dia, não entende nada. Loucura. E me conta, Marília Mendonça, mais de 100 composições, mas é muita coisa. Quais são as principais músicas que você gravou com ela? A gente, no início da carreira, juntamos eu, a Marília e o Tchula, e a gente fez... Eu fui o seu refém nesse crime perfeito Eu fui o seu refém nesse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Amar eu amo muito, presta que eu presto Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance Esquece esse cara, julga as lágrimas que a vida continua Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua João Neto Frederico gravou várias músicas Recentemente, no último projeto da Marília, todos os cantos Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Bebi, liguei, a gente teve uma parceria muito linda É que eu posso me orgulhar e dizer que foi muito incrível Vem cá, você está chegando a 5 bilhões de visualizações Como explicar isso? Eu acho que é persistência e muito trabalho Não tem muito segredo A persistência somada ao talento, ela gera resultado Então é nisso que eu acredito e a gente não para de compor Quem que você cresceu escutando? Nossa, as minhas referências são do internacional Desde Phil Collins, B.G.S, Simple Red Até o gospel e até os sertanejos mais raízes De Chão Carreira e Pardinha Até Jorge Matheus e de tudo Assim mesmo, é muito, muito, muito variável Você estava me dizendo que a Marília Mendonça Foi contratada pela empresa, com a qual ela ainda pertence Os direitos, enfim Com 12 anos e ela só compunha Ela não cantava Você começou cantando Até então não deu certo Mas você se destacou na composição Será que lá na frente muda? Porque a Marília mudou, né? Eu resolvi focar na composição Porque sempre deu muito resultado Tive algumas conversas Eu sou segunda voz Para ser segunda voz de outras duplas Mas eu resolvi escolher a composição E revelar novos talentos Inclusive eu tenho uma cantora Recentemente que eu assinei o contrato E sou empresário E nós estamos fazendo trabalho com ela Ah, inclusive você está com um projeto agora De ajudar novos compositores Como é que é isso? Exatamente O Toca Music Que é um projeto É um canal no YouTube Para o pessoal acessar E conhecer novos talentos É uma vitrine digital de talentos Que a gente pega as nossas composições feitas Na Toca do Agra E grava nesse projeto Para novos artistas serem conhecidos pela galera Alguém lá em casa escreve muito bem E tem uma música para passar para você Porque ele tem certeza que essa música vai ser um sucesso Como é que ele faz para chegar até você? Ele pode entrar em contato com a gente No Instagram da Toca do Agra E a gente vai avaliar isso Eu tenho uma equipe para avaliar E escutar essas composições Qual foi a música sua que você falou assim Essa não vai dar em nada O pessoal não gostou E é um sucesso hoje Foi inclusive a minha primeira música Que tocou no rádio no Brasil inteiro Foi uma música que eu fiz para minha namorada Eu não ia mostrar para ninguém Que foi a clichê Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de avenir E bota o clipe em edição Vai ficar maravilhoso A noite cai e o meu sonho é você Se eu te amo já está virando um bichê Mas eu estou repetindo para você saber Que eu adoro amar você E qual foi a sua segunda música que você falou assim Parece que esse trem vai dar certo Parece que eu sou um sucesso É, aí a segunda música que realmente eu falo assim Essa é o hit Foi a Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E recentemente a gente tem exemplos como Se estou com S de saudade Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma dela tem o show Você dava na cama Alô Ambev Eu conheci a Marília no escritório Eu fui mostrar músicas para o Marcos e Fernando E o João Neto Federico Na época no escritório E o pessoal falou Tem uma menina aqui que compõe demais E canta muito bem Você tem que conhecer Você tem que compor com ela E eu tenho certeza que vai sair muita música boa E aí quando eu encontrei a Marília Eu falei Meu Deus, que talento, que fenômeno, que coisa surreal Incrível E vocês viraram bem amigos, né? Sim, a gente passou poucas e boas juntos Ninguém nasceu brilhando, ganhando dinheiro, rico, famoso Com certeza não Ela passava muita coisa que a gente precisava se fortalecer ali Mas acreditar em si mesmo Pra mim sempre foi o maior diferencial em qualquer coisa na vida E ela acreditava muito nela Como é que tá sendo hoje, senhor Marília Pra música sertaneja Aqui em Goiânia em especial Eu acho que a música sertaneja Perdeu uma das maiores referências Que vai ecoar por muitos anos Eu acho que por toda a história da música sertaneja Mas Falando mesmo de mercado sertanejo Eu acho que hoje existe Um lugar Ou lugares que ela deixou Que dificilmente vão ser ocupados E o bom do artista é que O artista ele é imortal, né? A música vai prevalecer pra sempre Esse é o famoso legado, né? E a Marília deixou um legado maravilhoso Pra todas as mulheres, né? Não aceitem relacionamentos que te fazem mal Não aceitem relacionamentos que não somam na sua vida Se imponha e seja uma mulher diferenciada Que é o que ela mais tentou e fez acontecer Nas suas músicas E o que você vai guardar dela pra sempre? Eu acho que o jeito simples Que mesmo depois da fama e de tudo Aquele sorriso Aquela simplicidade O olhar nos olhos das pessoas Enxergar pessoas como realmente pessoas Com muito amor e carinho E aquela cena da última foto dela Com aquela roupa xadrez Com violão na mão É a cena que eu vou sempre lembrar Marília e música inseparáveis Gabriel, muito obrigada por nos receber aqui Foi uma honra, um prazer Conhecer um pouco mais da sua história, né? Porque hoje em dia Fica bem claro que não existe só o cantor Existem também os compositores Quero agradecer por essa abertura Acho muito importante nós falarmos sobre a composição Os compositores E agradecer a cada um de vocês Pelo carinho com a música sertaneja Pelo carinho com a música